Dizem que os olhos são como espelhos E seu brilho reflete tudo aquilo que seu coração tá cheio Dizem que a boca descreve momentos Com palavras de amor revelando o que trago no meu peito A minha história com você não é tão diferente E no brilho dos seus olhos vejo quanto você sente Quando estou ausente E se você me ouve agora vai me entender Me falta uma metade Tudo é nada sem você Eu tô chegando pra te ver Tome um banho de flores, faça o seu perfume Coloca aquela roupa que me traz ciúmes Que eu estou chegando pra te amar Isso era com sorriso de lábios vermelhos Prepara nossa cama por vinho no gelo E eu quero brindar pra esquecer Dez minutos longe de você A minha história com você não é tão diferente Eu brilho dos seus olhos Eu brilho dos seus olhos vejo quando você sente Quando estou ausente E se você me ouve agora vai me entender Me falta uma metade Tudo é nada sem você Eu tô chegando pra te ver Eu tô chegando pra te ver E eu quero brindar E eu quero brindar pra esquecer E eu quero brindar pra esquecer Dez minutos longe de você Com meu banho de flores, faça o seu perfume Coloca aquela roupa que me trazem Coloca aquela roupa que me traz ciúmes Que eu estou chegando pra te amar Isso era com sorriso de lábios vermelhos Prepara nossa cama por vinho no gelo Que eu quero brindar pra esquecer Dez minutos longe de você Esses dez minutos longe de você Tiago Aquino, o repertório mais gostoso do Brasil É sem largada, é assim Perfil atualizado, legenda de salmo Larga e começa a sair É só sinal de algo que o Estado superar Localização de balotário Insinuações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex O som do seu carro só toca em direta Para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story cê tá molhando o volante O som do carro só toca em direta Para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story cê tá molhando o volante Chora no bastante Então me esquece antes Localização de balotário Ensino ações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex O som do seu carro só toca em direta Para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story cê tá molhando o volante O som do seu carro só toca em direta Para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story cê tá molhando o volante Chora no bastante Então me esquece antes Tiago Aquino é o repertório mais gostoso do Brasil É quando amanhece que a gente lembra da pessoa má Tiago Aquino é o repertório mais gostoso do Brasil A gente tenta se entender mas não consegue Nada fica em paz Nada fica em paz Os beijos são amarros não A dor são como Algum tempo atrás Acho que a gente mudou Isso não me faz tão bem Como você imaginava E eu que pensava Que tudo isso não passasse de um momento Mal do coração Que fosse embora a tempestade Só mal tempo Ficaria só paixão Só paixão Mas não foi assim Você pôs o fim Sem saber se tava pronta ou não Tá errado Mente pro coração Não é assim que se diz um adeus É olhando nos olhos só você e eu Se você sente que se arrependeu Não perde tempo e quando amanhecer Você vai ver Que o nosso amor aconteceu Música Música Acho que a gente mudou Isso não me faz tão bem Como você imaginava E eu que pensava Que tudo isso não passasse de um momento Mal do coração Que fosse embora a tempestade E soma o tempo Ficaria só paixão Só paixão Só paixão Mas não foi assim Você pôs o fim Sem saber se tava pronta ou não Tá errado Mente pro coração Mente pro coração Não é assim que se diz um adeus É olhando nos olhos só você e eu Se você sente que se arrependeu Não perde tempo e quando amanhecer Não perde tempo e quando amanhecer Você vai ver O nosso amor aconteceu Não é assim que se diz um adeus É olhando nos olhos só você e eu Se você sente que se arrependeu Não perde tempo e quando amanhecer Você vai ver O nosso amor aconteceu O nosso amor aconteceu Chega aqui Dizem que eu ando bem melhor depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado vê-los pensando que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se eu não tivesse ido eu não ia me resolver Tava confortado, né? E ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo menos você Minha galera do Paredão Empurra! Chega aqui no Vumbora! Vigou a sonorização Eu passei no Vumbora! Se todo mundo... É um batso no Vumbora! É um batso no Vumbora! É um batso no Vumbora! Todo mundo... Todo mundo! Todo mundo! E no mundo! Todo mundo! Repertório mais gostoso! Do Brasil! Ninguém aprende assim, eu aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todos esses sons que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todos esses sons que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todos esses sons que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo Oh, 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 oh O meu olhar te desconcerta Eu sou a prova concreta que você tem em coração Eu te causo arrepio Estômago frio, suor nas suas mãos Se o objeto do seu desejo Agua e a parda do seu queijo Arroz do seu beijão Sou a sua última dose Sou a sua última dose que te traz hipnose Por uma noite e nada mais Vai sentir o gosto do próprio veneno Amanhã quando seu coração estiver doento Vai saber a dor que só causou Pra vida inteira O meu olhar te desconcerta Eu sou a sua prova concreta Eu sou a prova concreta que você tem em coração Eu te causo arrepio Estômago frio, suor nas suas mãos Sou o objeto do seu desejo Agua e a parda do seu queijo Arroz do seu beijão Sou a sua última dose que te traz hipnose Em saca de paixão E mata essa vontade louca Que você tem de mim Desconta na minha boca a raiva Por querer tanto assim Alguém que só te quer Por uma noite e nada mais Vai sentir o gosto do próprio veneno Amanhã quando seu coração estiver doento Vai saber a dor que só causou Que só causou pra vida inteira E mata essa vontade louca Que você tem de mim Desconta na minha boca a raiva Por querer tanto assim Alguém que só te quer Por uma noite e nada mais Vai sentir o gosto do próprio veneno Amanhã quando seu coração estiver doento Vai saber a dor que só causou Pra vida inteira Tchau aqui no... Só pedrada atômica Prepara o balde Porque essa daqui Merece uma dose Você fala, fala, fale só Cobra e cobra e faz pior E não faz nada, nada pra salvar o nosso amor Que tá afrachando, lógico Se isso for amor, eu acho que aprendi ao contrário Se isso for amor, eu acho que os meus pais nunca se amaram Será que é você que tá com toda essa razão? Ou o mundo inteiro tá errado? E pelo seu nível de maturidade o que eu ia esperar Mais cedo ou mais tarde a me dar uma dor de cabeça Eu cresci sozinho por nós, esse amor tá pequeno pra mim Não adianta pedir pra eu ficar e me dar mil motivos pra ir E pra gente acontecer Faltou tanta coisa, inclusive você E pra gente acontecer Faltou tanta coisa, inclusive você Se isso for amor, eu acho que aprendi ao contrário Se isso for amor, eu acho que os meus pais nunca se amaram Será que é você que tá com toda essa razão? E pelo seu nível de maturidade o que eu ia esperar Mais cedo ou mais tarde a me dar uma dor de cabeça Eu cresci sozinho por nós, esse amor tá pequeno pra mim Não adianta pedir pra mim Não adianta pedir pra eu ficar e me dar mil motivos pra ir E pra gente acontecer Faltou tanta coisa, inclusive você E pra gente acontecer E pra gente acontecer Faltou tanta coisa, inclusive você Faltou tanta coisa, inclusive você E pra gente acontecer Faltou tanta coisa, inclusive você Hoje eu acordei com a notícia Hoje eu acordei com a notícia que era melhor Eu continuar dormindo E no lugar do café Abrir uma cerveja Pra ver se eu acredito Nessa foto da sala vazia Tá vocês dois sorrindo Com a pilha de presente Ele segurando a chave Ele segurando a chave E você com a plaquinha escrita Novo cantinho da gente Pra quem não dividir o tempo Antes do casamento Se explica agora Precisa deixar de casa no Minha vontade é baixar na sua porta E jogar pra fora A raiva que eu senti Mas nesse sorriso Aí eu nunca vi No fundo eu tô feliz Por você tá feliz Minha vontade era voltar no tempo Mesmo já sabendo Que ia ser assim Sou parte da história De um final feliz O amor da sua vida É esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida É esse cara aí E tá doendo aqui E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida É esse cara aí Busse e abuse Ao cloutinho Vambora meu bacana aí Galera que já copina Vambora Essa foto da sala vazia Vocês dois sorrindo Com a pilha de presente Ele segurando a chave Ele segurando a chave Que você com a plaquinha escrita No canto e um da gente Pra quem não dividir o teto Antes do casamento Se explica agora Fiz até chave Fiz até chave casa nova Minha vontade é baixar na sua porta E jogar pra fora A raiva que eu senti Faz esse sorriso Aí eu nunca vi No fundo eu tô feliz Por você tá feliz Minha vontade Era voltar no tempo Mesmo já sabendo Que ia ser assim Sou parte da história De um final feliz O amor da sua vida É esse cara aí Que tá doendo aqui Mas o amor da sua vida É esse cara aí Que tá doendo aqui Mas o amor da sua vida É esse cara aí Eu sempre soube dizer A música mais linda Que eu já escutei na minha vida A música mais linda Tiago Aquino Essa é do repertório mais gostoso do Brasil Escuta aí ó Pensa na preguiça de sair De se arrumar inteira Se comportar como solteiro Na moral pra qualquer oi Pedir uma conta pra dez O que era pra rachar em dois E pensa na preguiça de sonar Pega a fila no banheiro Querer Querer fumar o seu cigarro E não achar o espelho Eu vejo o seu estresse Pra isso vai ter que forçar um papo Com alguém que nem conhece Por isso eu aceito Eu sei os defeitos Esse dedo na minha cara Pode me xingar inteiro E para a saudade chata Que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip Não Cê acha que eu tô perturbando Agora Me larga pro cê ver o tanto Que eu perturbo o dobro E para a saudade chata Que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip Não Cê acha que eu tô perturbando Agora Me larga pro cê ver o tanto Que eu perturbo o dobro E aí Cê tem certeza Cê quer ficar solteira Ou quer pensar de novo Vambora Tiago aqui Pensa na preguiça de sair E se arrumar inteira Se comportar como solteira Dá moral pra qualquer outro Pedir uma conta pra dez O que era pra rachar em doce E pensa na preguiça de sonhar Pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro Não achava esquerdo Eu vejo o seu estresse Pra isso vai ter que forçar o papo Com alguém que nem conhece Por isso eu aceito Seus defeitos Esse dedo na minha cara Pode me enxigar inteiro E fora a saudade chata Que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip Não Cê acha que eu tô perturbando Agora Me larga pro cê ver o tanto Que eu perturbo o dobro E fora a saudade chata Que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip Não Cê acha que eu tô perturbando Agora Me larga pro cê ver o tanto Que eu perturbo o dobro E aí Cê tem certeza Quer ficar solteira Quer pensar de novo Repertório mais gostoso do Brasil Então Só Agora não chega mais nenhuma notificação sua Te bloqueei Então virtualmente eu não te amo mais Ah, mas só uma pergunta Onde é que bloqueei a saudade Que eu tô sentindo da gente Tá como eu queria que meu coração fosse um celular sem rede Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da trégua E parar de fazer eu beber Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da trégua E eu te olhar sem querer Te querer Parceiro Sábia Record Onde é que bloqueei a saudade Que eu tô sentindo da gente Tá como eu queria que meu coração fosse um celular sem rede Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da trégua E fazer eu parar de beber Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da trégua E te olhar sem querer E te olhar sem querer Te querer Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da trégua E fazer eu parar de beber Pra não dar sinal de você Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da trégua E te olhar sem querer Te querer Agora não chega mais nenhuma notificação Sua Quem nunca dirigiu e me agarrado E quando tocou aquela moda Deu três tapas no palha do carro Quem nunca rodou essa saudade E quando viu Tava na porta de queimar E já tinha saudade Esse fui eu outra noite Chorei na calçada dela Fiz besteira E hoje Só tinha uma mensagem dizendo Cê tá louco? Tô com outro E pra gente voltar Cê vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê nem pensa me grita Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Mulher Mas se liga, se der ruim com esse doido aí Você nem pensa, me grita Me liga Tô na torcida e vou ser o top 1 da sua vida Tô na torcida pra ser o top 1 da sua vida LS, climatização, vambora! Esse fui eu outra noite Chorei na calçada dela, fiz besteira E hoje, só tinha uma mensagem dizendo Cê tá louco? Tô com outro E pra gente voltar cê vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou o top 2 da sua vida Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim com esse doido aí Você nem pensa, me grita Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou o top 2 da sua lista, mulher? Mas se liga, se der ruim com esse doido aí Cê nem pensa, me grita Me grita Tô na torcida e vou ser o top 1 da sua vida Tô na torcida pra ser o top 1 da sua vida Ela casou mesmo? Me bati com meu passado Na fila de um supermercado Leve em três segundos parada Tentando reconectar a mente Volta do passado E na mão dela Ali enxado o dedo Uma forma com carinho Chama o tal de pedril Que vem no colo de um sujeito E ela recebeu os dois aos beijos Ela se casou Bebeu lindo bebê Depois que a gente separou Minha vida não mudou Igual ao dela Eu não tive um plano bem Até perguntou Como eu estava fingindo Eu disse tudo bem Já ia tirar o meu carrinho Com um litro de cachaça E duas caixas de cebete Mudero a compra de família Do lado Me bati com meu passado Na fila de um supermercado Leve em três segundos parada Tentando reconectar a mente Volta do passado E na mão dela Ali enxado o dedo Uma forma com carinho Chama o tal de pedril Que vem no colo de um sujeito E ela recebeu os dois aos beijos Ela se casou Bebeu lindo bebê Depois que a gente separou Minha vida não mudou Igual ao dela Eu não tive um plano bem Até perguntou Como eu estava fingindo Eu disse tudo bem Já ia tirar o meu carrinho Com um litro de cachaça E duas caixas de cebete E duas caixas de cebete Ela se casou Depois que a gente separou Depois que a gente separou O dela compra de família do lado Tchau E ela diz que eu não presto Hoje eu não vou prestar Pelo menos até a raiva passar E ela me perdoar E queira voltar E não me arranha E não me marca Meu corpo tá solteiro Mas meu coração tem namorado Não me arranha E não me marca Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi usada Não me arranha Não me marca Meu corpo tá solteiro Mas meu coração tem namorado Não me arranha E não me marca Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi usada O término tem volta confirmada Em nome de UF Promoções A produtora do sucesso Vamos lá Se o barbeixou bem O homem que dá um grau no cabelo do Tiago Aquino Bora, Anderson Já que ela diz que eu não presto Hoje eu não vou prestar Pelo menos até a raiva passar E ela me perdoar E queira voltar E não me arranha E não me marca Meu corpo tá solteiro Mas meu coração tem namorado E não me arranha E não me marca Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi usada E não me arranha Não me marca Meu corpo tá solteiro Mas meu coração tem namorado E não me arranha E não me marca Ela não pode nem sonhar Escuta aí, ó Amar é admirar com o coração Essa é a visão De alguém que ama Dúvidas Dúvidas Não se propunha Paixão Tampouco tesão Que encontramos na cama Nenhuma grama Nenhuma grama De medo de errar Tampouco consigo disfarçar Amor que sinto por você Você me chama Você me chama Tô pronto Vem me usar Você me liga Já quero te encontrar És meu tudo És meu bem e querer Nem o sol Nem a lua Nem as estrelas Brilham como o céu Olha Vou gritar Pra o mundo ouvir Que eu te desejo Que eu te desejo Você é meu par perfeito Você é meu par perfeito Meio a grama De medo de errar Tampouco consigo disfarçar Amor que sinto por você Você me chama Tô pronto Vem me usar Você me liga Já quero te encontrar És meu tudo És meu bem e querer Nem o sol Nem a lua Nem as estrelas Brilham como o céu Olha Vou gritar Pra o mundo ouvir Que eu te desejo Você é meu par perfeito Você é meu par perfeito Você é meu par perfeito Mulher Chega aqui Chega aqui meu Trapetório mais gostoso do Brasil Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Não deve ter Não deve ter outra pessoa Aposto E tá aproveitando a vida Dos novos amigos Muita pra lugares Muita pra lugares E não me acordar E não me acordar E não me acordar Tá se enganando Tá se enganando E nem sabe disso Beijar outras roupas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo Fazer todo mundo Vai Mas esqueça-me Se for capaz Pode namorar E postar Pra tentar Tirar minha paz Muda Telefone De cidade Vai Mas esqueça-me Se for capaz Rede de postos Teada Estrada no feijão Astro Mas esqueça-me Se for capaz Te amo aqui De palma Essa é a mais especial Pra ver galera do balde Coloca o balde na cabeça E bubua Situação deplorável Não vou mais atrás Não dá mais Eu tô vivendo Meu pior momento Ver você beijando O outro tá me doendo Minha vida é você Chorar e beber Ouvir os bondões Que decepção Na festa Virei meme Olha só Minha situação Com o balde na cabeça Eu viro o menino Eu viro o menino Oh Raquino Oh Raquino Com o coração Você cegando E o fígado fodido Por Raquino Por Raquino E a galera do balde na cabeça E a galera do balde na cabeça Arrebenta Minha vida é você Minha vida é você Por Raquino Por Raquino Por Raquino Por Raquino Você cegando E o fígado fodido Por Raquino Com o balde na cabeça Eu viro o menino Por Raquino Por Raquino Com o coração Você cegando E o fígado fodido Por Raquino Por Raquino Com o balde na cabeça Emão E o fígado E o fígado Amém. 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 Amém.